Central do Estado, os moradores ficaram apavorados. Olha só, olha isso, olha isso. A Vale informou na noite desta quarta-feira que foi disparado um sistema de alerta em Itabira. O acionamento foi um desacerto técnico. Hein? Por que eu gritei? Pra ver se a Vale escuta. Foi um desacerto técnico. Você tá dormindo em casa e aí a Vale aciona por desacerto técnico a sirene que deve ser acionada somente em duas situações. A primeira, quando compactuado previamente, que é um exercício, que é um teste. E a segunda, quando é corre, senão você vai morrer e suterrar. Como é que fica a situação dos moradores de Itabira? Como é que ficam as situações dos moradores de macacos aqui em Nova Lima? Como é que fica o Norubicalho, Raposos? Como é que fica? Olha só, não há, segundo informações, não há situação de emergência e nem necessidade que as comunidades da região de Itabira sejam evacuadas. Assim que a situação foi identificada, a correção foi imediatamente feita pela área técnica. A Vale reitera que não houve alteração no ar. Vai te catar, Vale! Vai te catar, vai! Vai te catar! O que vocês estão fazendo com a gente é um terrorismo! É terrorismo o que vocês estão fazendo com a gente. Cambada de canalhas! Cambada de canalhas vocês são! É isso que vocês são! Se não são todos, que apareçam os que aqueles que querem denunciar a quantidade de maracutaia que tem lá dentro. Agora vamos falar sobre o Brumadinho, vamos. Vamos falar sobre o Brumadinho pra gente poder atualizar. A polícia localizou um desaparecido com vida. A vítima reapareceu já nos primeiros dias de buscas, mas os familiares não avisaram as autoridades. Neste caso, não foi identificada uma fraude. Segundo a Polícia Civil, até agora, 11 estelionatários já foram presos por colocar nomes que não existiam na lista de desaparecidos. Olha só que loucura, gente. O total de mortos é 216 pessoas e 88 pessoas seguem desaparecidas. Nessa que é a maior operação de resgate da história de Minas Gerais. Muito triste isso. Eu chamava a atenção para a matéria que nós fizemos lá em Paraupeba e na região do Rio Paraupeba. Tem pessoas em Paraupeba que nunca sequer pisaram na água do Rio Paraupeba, naquela região, e estão se apresentando como pessoas que precisam receber indenização. Ô, Vali, eu pra mim você tinha que se estrepar, mas abre o olho aí que tem muito nele que eu quero tirar dinheiro de vocês, hein. Abre o olho, hein. A polícia procura por duas mulheres flagradas por câmeras de segurança durante um furto. Isso em uma loja de informática. Acompanhe comigo. Elas entram no estabelecimento fingindo que são...